Sirley, de 65 anos, e Maria Ângela, de 74, compartilham agora não só a amizade de longa data, mas também o fato de terem caído no golpe do bilhete premiado. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento da abordagem de Maria por um dos autores. A aposentada conta que tinha saído de casa e andava pelo centro da cidade, quando um homem que se dizia analfabeto pediu informações. Ainda segundo Maria, um segundo homem, que aparece neste outro vídeo, mais na esquina, que parecia não ter nada a ver com a conversa, parou para, supostamente, ajudar o então analfabeto. Mas tudo fazia parte do golpe. No meio da conversa, segundo a idosa, apareceu um bilhete de loteria que estava com o primeiro sujeito. O comparsa, então, disse que ia ligar na Caixa Econômica Federal para checar se o homem havia sido premiado. E eis que veio a surpresa. O rapaz teria ganhado um prêmio no valor de 8 milhões de reais. Justamente, para ele receber o prêmio na Caixa Econômica, ele tinha que apresentar-se com a presença de dois testemunhos para receber a premiação. E que, se nós não fôssemos ajudá-lo, ele não ia receber aquele dinheiro. Eu falava, não quero saber qual é o problema teu. Não, pelo amor de Deus, nós temos que ajudar esse homem. E esse homem, coitado, analfabeto, ele não pode perder esse dinheiro. Até que ele me convenceu a entrar no carro e ir lá na Caixa ser testemunha. Só que quando a gente caminhou para a Caixa, quando nós passamos por uma rua, em frente ao escritório paroquial da minha cidade, ele falou, eu vou estacionar o carro aqui para nós combinarmos os detalhes. O bandido, que dizia ser analfabeto, disse que iria dar 10% a Sirlei e também ao outro homem, que também era bandido. Nisso, ele disse que para dar esses 10% dos 8 milhões de reais que ele teria ganhado aí da loteria, ele precisava de uma boa fé da aposentada. E que ela deveria dar 10 mil reais para ele, como se fosse uma espécie de calção. Então ele pedia para o outro 10 mil e 10 mil para mim. Aí o outro pegou e virou assim, não, mas não podemos fazer uma coisa dessa com esse povo, coitado, vamos aceitar isso. Aí sabe o que ele fez? Ele foi, desceu do carro, deixou nós dois lá e foi no banco da outra e sacou os 10 mil reais e entregou para o analfabeto. Falou, agora é a vez da senhora, senhora, nós vamos lá no banco do Brasil para o senhor tirar o dinheiro. Aí eu fui no banco do Brasil, tirei os 3 mil, os 2 mil, que na época só podia tirar 2, o outro mil tirei na lotérica. E fui encontrar com eles, com o carro estacionado lá perto da prefeitura, ainda banhei a mão, as bananas na mão para mim, ó, o carro está aqui. Dona Maria Ângela entrou novamente no carro e os bandidos estavam seguindo, diziam eles, sentido a Caixa Econômica Federal, onde finalmente iriam pegar esses 8 milhões de reais desse suposto bilhete premiado. Só que no meio do caminho, eles teriam dito à aposentada que estavam com sede. A idosa desceu do carro, aqui próximo à Praça da Fonte, no centro de Três Pontas, e comprou 3 garrafinhas d'água em uma lanchonete. Quando voltou, os criminosos já tinham ido embora há muito tempo. Fui procurar o carro estacionado, cadê o carro? Aí que vem na minha cabeça o fato que os dois eram comparsas. Quinze dias depois do ocorrido, Dona Maria descobriu que não tinha sido a única a cair no golpe. A amiga dela, Dona Cirlei, também foi alvo dos criminosos que fizeram exatamente a mesma coisa com ela. Primeiro, eu fui no banco, peguei 1.500 e depois peguei, ele falou, não, preciso de mais três. Aí eu fui, peguei mais três. Aí depois ele foi embora, que ele mandou eu, ele falou pra mim, agora eu preciso ter o extrato. Fui lá de novo, peguei o extrato. Porque eu ainda falei pra ele, mas pra quê? Pra que você precisa de meu extrato? Não, eu preciso. Quando eu voltei, não tinha ninguém mais. Os bandidos levaram de Cirlei quase 7 mil reais em dinheiro, diversas joias e o celular da vítima. A aposentada conta que está indignada com a situação. Eu me senti uma ignorante muito grande, uma boba, uma... Eu falei pra mim mesmo, mas como é que eu fui burra? As aposentadas agora esperam que com esta matéria os bandidos possam ser encontrados. Faço questão que essa história seja divulgada pra que outras pessoas não caiam nessa idiotice que eu caí. Porque eu fiquei arrasada, eu achei que eu não fosse aguentar.